Gente, se inscreva no canal e ative o sininho se vocês quiserem ganhar essas bonequinhas lindas. E compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês, para me dar uma força, ok? Muito obrigada. Gente linda, quando você entra no meu canal, você vê o meu mural aqui, a minha foto. Bem aqui, ó, está o link do Facebook, Marias Aventuras. Você clica aqui, que vai direto para o Facebook, ó, ok? Aqui está o meu Facebook, ó. Meu nome é Maria Premiano. Aqui tem as fotos de algumas bonecas que eu fiz. Essas bonecas eu fiz mais de 15 anos atrás. Foram todas vendidas. Eu vendi as bonecas no show de artesanato, show de boneca. Olha, todas foram vendidas. Eu não tenho muito tempo de ficar dentro do Facebook, olhando as coisas e conversando com todo mundo. Mas toda noite, antes de eu ir, eu vou dormir, eu entro aqui e ver se não tem uma mensagem de alguém, ok? Gente linda, aqui vai o nome dos dois ganhadores desse sorteio. Eu estou sorteando uma bonequinha por 5 mil inscritos e outra bonequinha por 6 mil inscritos. E como eu falei no vídeo, a cada mil inscritos que eu ganhar, eu dou uma bonequinha, ok? Deixe o comentário de vocês aí no vídeo, deixe o joinha. E se inscreva no meu canal, aqui vai o nome das pessoas que ganharam. Vão lá, se inscrevam no canal deles também. E ainda faltam 7 bonequinhas para ser sorteadas. A bonequinha número 4 e número 9 já tem dono. Você tem que escolher outras. Ainda tem 7 bonequinhas para me dar para o meu inscrito. Muito obrigada. Oi, gente linda. Olha, aqui vai o nome dos dois ganhadores desse sorteio. Aqui está o nome da moça que foi sorteada. O primeiro sorteio dos 5 mil inscritos. Ela disse que quer a bonequinha número 8. Eu acho que a número 8 é a moreninha. Vamos entrar no canal dela, ver se ela está inscrita no meu canal. Ok. Parabéns, senhorita Gomes. Você é a ganhadora da bonequinha número 8. Você foi a primeira sorteada. Parabéns. Entra em contato comigo. Para me dar seu endereço. E para eu te mandar a tua bonequinha. Parabéns. Compartilhe esse vídeo. Para que outras pessoas tenham conhecimento do meu canal. A única coisa que eu peço em troca é que compartilhe meus vídeos. E deixe o seu joinha. E comente. Eu adoro ver os comentários. Parabéns, amiga. E você, mesmo que você tenha sido sorteada dessa vez. Você ainda poderá ganhar outra. Porque toda vez que alguém comenta nos meus vídeos. Eu vou pegar o nome dessas pessoas. Eu vou pegar o nome dessas pessoas para fazer parte do sorteio. Quer dizer, sempre deixe um comentário nos meus vídeos. Para estar participando. Para estar participando. Ok? Entra em contato comigo. Gente, esse é o canal do Thiago. Eu vou pegar o segundo sorteado. E ele está escrito nos meus dois canais. Esse é o meu segundo canal. Meu segundo canal. Onde eu vou fazer os vídeos de como montar as bonecas. E também vai sair muito sorteio de bonecas nesse canal. Isso vai ser no futuro. Só quando eu conseguir os mil inscritos. E as quatro mil horas. Talvez no final do ano. Parabéns, Thiago. O Thiago faz um tempo. Faz anos que está inscrito no meu canal. E ele sempre deixa comentário nos meus vídeos. Muito obrigada pela força, Thiago. Fique com Deus. Você estará participando dos próximos sorteios. Você pode ganhar até outra bonequinha. Ok? Muito obrigada. Thiago, entre no meu canal. E lá está o link do Facebook. Para você deixar, mandar seu endereço. Para me mandar a boneca. Estou com seis mil e seis inscritos. Quando chegar os sete mil inscritos. Eu sortei outra bonequinha. E não se eu pudesse, eu daria uma torre do mês. Mas custa uns 35 dólares. Para me mandar uma dessas bonequinhas. Não? E eu já gastei muito com esse canal. Já deu, sorteei o pagamento. Já sortei umas cinco bonequinhas. Que eu já mandei para o Brasil. Já gastei mais do que ganhei com o YouTube. Eu não me importo de dar as bonequinhas. A dou com muito prazer. Porque se eu não sortear as bonequinhas para os inscritos. Eu vou doar todas para... Para um brechó que tem aqui. Que vende coisa para ajudar os pobres. Mas eu achei que seria bom doar para os inscritos. Eu acho que muitas pessoas gostariam muito de ter uma bonequinha dessa. Como eu nunca tive uma boneca quando eu era criança. Agora eu... Eu quero dar para alguém que não tenha. Ou que tenha, que queira. Que goste de bonecas. Se você entra aqui no meu canal. Aí você vai bem aqui. Em destaque. Entendeu? É só se inscrever através disso aqui. Gente linda. Tchau. O vídeo está ficando longo. Fica com Deus. Parabéns, ganhadores, sendo ganhadoras. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. Muito obrigada por compartilhar. E... Muito obrigada mesmo. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. 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 Obrigado.